Fica apostando no tempo e acho que vou perder Cada segundo que passa eu não vejo você O mundo gira depressa e o choro eu tento engolir Meu ego te quer de volta colada em mim Meu pensamento viaja e junto o meu coração Lembro das nossas viagens, estradas de chão Do retrato, sua imagem, escrita de canetão Te amo e vivo da força da nossa paixão Eu hoje quero você e eu não consigo esconder Que ninguém mais nesse mundo supera você Eu sou capaz de dizer que hoje só dá você E o meu coração perdido encontra você E eu não entendo por que Meu pensamento viaja e junto o meu coração Lembro das nossas viagens, estradas de chão Do retrato, sua imagem, escrita de canetão Te amo e vivo da força da nossa paixão Eu hoje quero você e eu não consigo esconder E ninguém mais nesse mundo supera você Eu sou capaz de dizer que hoje só dá você E o meu coração perdido encontra você Eu hoje quero você e eu não consigo esconder E ninguém mais nesse mundo supera você Eu sou capaz de dizer que hoje só dá você E o meu coração perdido encontra você E eu não entendo por que E eu não entendo por que E eu não entendo por que